Olá, bem-vindos ao Clare em Casa! Receita de hoje, pudim de pão. Super facinho de fazer. Bora aprender? Dois pães franceses, cortados em pedaços, amolecidos com meia xícara de leite. Sete ovos. Duas caixinhas de leite condensado. E três colheres de sopa de leite no pó. Basta bater no liquidificador para misturar todos os ingredientes. Pegar uma forma com buraco do meio e colocar caramelo ou mel. Virar a nossa receita. Cobrir com papel alumínio. E assar no forno ao banho-maria, 180 graus, por uma hora. Depois de assado, colocar na geladeira. Depois de gelado, eu desenformei. E olha que lindo ele fica! Pudim de pão, diretamente do Clare em Casa, para a sua casa. Bom apetite!